Vamos lá! Mauro Vogel, eu quero saber, foi a primeira vez que você entrou em um carro de corrida da Stock? Você deu uma volta rápida? Em Stock sim, já tinha andado de fórmula, de Stock não. Depois de quantos anos de Stock Car você fez isso? Tem 19 anos. A volta foi legal, o barulho me incomodou um pouco, mas o resto não. Ele pensou que eu ia ficar com medo, mas não deu medo não, o ouvido incomoda. Em algumas curvas deu uma pegadinha ali, mas deu pra dar um sustinho, eu acho, e ele deve ter gostado. Ele que nunca tinha andado, nunca tinha sentido o feeling dos carros que ele tanto fez, acho que foi um baita presente. É bastante assustador.